Alô pessoal, estamos mais um vídeo aqui no canal Edson Carneiro Itajaí, diretamente aqui da pracinha do Coreto do bairro da Morta, nessa tarde de sol maravilhosa, o céu azulzinho, olha como é que está o céu, e eu estava passando aqui e vi aquele navio ali, que estava carregando lá na Interporte, terminal de contêineres aqui da cidade de Itajaí, eu conheço como é Itazen esse porto aqui, agora está o nome Interporte, estão carregando alguma coisa no navio, no porão do navio, vou botar o zoom para vocês verem, está vendo? Olha lá, tem um navio parado ali, eles estão carregando lá no guindaste do navio, alguma coisa, não sei se é açúcar, não sei se é alguma coisa que é assim, que estão carregando no porão do navio, porque esse navio não é de contêineres, eu estou vendo que ele não é de contêineres, eu não estou vendo nenhum contêineres nele ali, mas é isso aí pessoal, estamos aqui na pracinha do Coreto, fazendo o vídeo para vocês, e num dia, numa tarde maravilhosa de sol quente, olha como é que está, estamos nesse lugar aqui, bem sossegado, o rio está meio amarelado, porque pode ter chovido do lado de Brumenau, e a água meio assim, estou vendo uma draga ali, aprofundando mais o rio, cadê? Ela ali, a draga está vendo? Mas é isso aí pessoal, ela ali, do outro lado já é o município de Navegantes, onde tem aquelas torres de energia, já é o município de Navegantes, está vendo? O município de Itajaí de Navegantes é um perto do outro, o que divide o município aqui é o rio Itajaí e a sul, olha lá a draga lá, mas é isso aí pessoal, se inscreva no canal, deixa o like, estamos aqui junto com vocês aqui, fazendo filmagem aqui, essa é a pracinha do Coreto, do bairro da Morta, da cidade de Itajaí, já fiz bastante vídeo aqui, e está chegando gente nova aí no canal, e eu estou mostrando de novo os vídeos, para o pessoal ficar bem atualizado no meu canal, Edson Carneiro Itajaí, dos vídeos que eu faço pela cidade de Itajaí, Santa Catarina, e se Deus quiser, pelos outros estados de São Paulo, e por aí afora, esse é o rio Itajaí a sul, ali eu estou vendo o navio ali, na Interporte com tênis, aqui no bairro da Morta, e é isso. Esse rio a primeira vez quando eu vim em 2006, eu cheguei aqui em Itajaí, vi esse rio assim, eu não admirei, rio grande do caramba, a largura dele né, mas é isso aí ó, estamos aqui na pracinha do Coreto, fazendo filmagem para vocês, está suja assim, porque esses pé de árvore aqui, quando bate temporal e o inverno, a folha dele cai todinha, aí fica assim ó, mas a cidade é bem cuidada pessoal, isso é porque quando bate inverno assim, aí folha desse pé de árvore cai tudinho. Então vamos aí, fazendo vídeo para vocês, aqui na pracinha do Coreto, e vamos dar uma pedalada a mais né, estou de bicicleta hoje, estou tão preguiçoso de andar de bicicleta agora, vamos aqui mostrar para vocês aqui, essa é a pracinha do Coreto, essa sujeira aqui está das folhas pessoal, é porque quando bate o inverno, já estamos no inverno né, mas o tempo aqui em Itajaí é meio maluco, uma hora chove, outra hora faz frio, e essas folhas, quando bate o inverno, ela cai todinha desse pé de árvore aqui ó, eu acho que no lugar onde vocês moram, em todo o Brasil, tem esse pé de árvore aqui ó, aí como é que fica, as folhas caem, eles limpam, mas as folhas caem né, vão trocando de folha né, a árvore fica trocando de folha aí, é isso aí, essa é a pracinha do Coreto ó, agora você já sabe porque é a pracinha do Coreto né, olha aí o Coreto aí. fazendo filmagem para vocês, dando um rolê aqui na pracinha do Coreto, olha aí como é que é ó, ela fica localizada aqui no bairro da Murta, isso aqui é um pé de tamarina, a frutinha bem azeda que tem né, só que não está tendo tamarina agora não, vou mostrar pra vocês, olha aí, tá vendo, essa é a pracinha do Coreto, ela não está suja não pessoal, eles vão fazer limpeza nela aqui, é porque essas folhas caem, se for todo dia eles começarem, ele vai limpar dez vezes por dia, porque essas folhas, esses pé de árvore quando está inverno, cai bastante ó, ela está mudando as folhas para cair, olha lá o navio tá vendo, olha lá, tá vendo, olha o navio, essa é a pracinha do Coreto do bairro da Murta da cidade de Itajaí, olha, agora vou, olha aí, estão destruindo, vão fazer alguma coisa aqui ó, acho que vou aumentar mais o porto, tá vendo, vou aumentar mais o porto um pouco isso aqui era tudo casa pessoal, o porto comprou o terreno aqui ó, compraram as casas para demolir elas e vão aumentar mais o porto, um cachorrinho, será que vai me atacar? quem vai atacar cachorrinho? quem vai atacar cachorrinho? isso aí é mansinho, vamos lá, vamos seguindo a pracinha do Coreto do bairro da Murta da cidade de Itajaí, Santa Catarina daqui uns dias pessoal, não vai ter mais essas casas não, olha, essa aqui já está abandonada essa casa aqui ó está abandonada essa casa viu, a casa dessa está abandonada, vão destruir, vão aumentar mais o porto aqui ó, tá vendo, vão destruindo as casas todinhas, vão aumentar mais o porto, olha aqui ó, vão derrubando essa casa aqui também ó daqui uns dias vai ser essa aqui essas casas aqui vão tudo demolir elas, essas casas aqui ó, vão tudo derrubar elas, vão fazer alguma coisa aqui ó olha aí ó, ela está acentelhada já ó e tudo casa boa né? essa aqui também está acentelhada ó aqui uns dias isso aqui vai ser tudo porto vamos na lateral da igreja aqui ó, que já fiz filmagem para vocês aqui ó aqui ó aqui ó tem uma coluna da Conceição, a igreja aqui do bairro da Murta olha aí ó bonita a igreja né? de que? olha, estou gripado pessoal por isso que eu não estou fazendo vídeo falando muito porque eu estou tossindo muito olha aqui ó a capela de velório é aqui ó, do lado da igreja aqui ó essa é a capelinha de velório ó aí de lado deve ter um banheiro tá vendo? é isso aí mostrando para vocês aqui ó a comunidade imaculada da Conceição a igreja aqui do bairro da Murta aqui da cidade de Itajaí, tá vendo? e na frente tem aqui a academia ó e eu tenho que ter cuidado filmando vamos até ali no porto da Poli Terminal é, dois portos aqui em Itajaí tem aqui em Itajaí não, aqui no bairro da Murta né? a Poli Terminal e o Interporte vamos simbora aí, mais um vídeo no canal aqui nesse bairro da Murta tem dois portos é Poli Terminal Poli Terminal de Contêiner e Interporte aquele que eu filmo a filmagem do navio lá atrás que você viu quando eu filmei ali a pracinha do Toretto olha aí isso aqui é o porto, porto da Poli Terminal de Contêiner a cidade é cheia de emprego pessoal olha aí onde fica as carretas ó esperando para carregar é? e? 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 Tchau. 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 Olha aí, ó. Casa pra vender, tá vendo? Isso aqui é o bairro da morta, olha aí, ó. Esse é o bairro da morta de Itajaí, tem muito lugar ainda para fazer casa, tá vendo? Esse é o kitnet novo que fizeram aqui, daqui a pouco é para alugar, vê o que é kitnet, tá vendo? Aqui é um colégio, colégio para criança Esse é o bairro da morta de Itajaí, Santa Catarina É a morta Não tem como esquecer não, né? Morta As casinhas boas, né? É isso aí pessoal, está terminando mais um vídeo, Edson Carneiro Itajaí Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho Para quando eu colocar um vídeo aqui no canal, aparecer logo para vocês aí, valeu? Tamo junto, me estourado e deixe seu comentário Aqui é o bairro da morta da cidade de Itajaí Estou mostrando para vocês ainda, esse bairro ainda vai crescer muito ainda, esse bairro Aqui é o local de fazer casa ainda que tenho Está vendo o terreno ainda, espaçoso ainda, de um lado e outro Está vendo? E fora dos lugares que tem bastante aqui Valeu pessoal, se inscreva no canal, tamo junto e misturado